Fim de tarde mais uma vez, um novo teste, agora com o microfone do Nassel, vamos pegar a moto e fazer um teste rápido, eu vou em busca de uma mangueira aqui para fazer a equalização dos carburadores, vamos ver como é que vai ficar. Música Frio nas pernas Também saí de, saí com calça de abrigo, com 20 graus na rua, só podia né, passar frio né. E vamos embora, então tá pessoal, bora fazer o teste do som, finalmente consegui comprar o microfone do Nassel, chegou hoje, e estamos aí fazendo o teste, coloquei ele no mesmo lugar que estava o original do SJ6 e vamos ver como é que fica, questão do vento. E também fiz uma outra alteração que parece óbvia, mas a gente as vezes não se liga. O Gambim me falou assim, cara, tem que fechar todas as entradas de ar do capacete, realmente, eu estava com todas as entradas de ar do capacete abertas, e isso pode ter influenciado o barulho também interno no capacete. Vamos ver agora com esse caminhão saindo na frente aqui. Vamos falar né, se não falar não adianta nada, ficar só ouvindo o barulho do vento não dá, tem que falar e o vento bater no capacete. Então tá aí, essa qualidade do áudio, vamos ver se vai ficar bom pessoal. É algo que a gente está propenso a acontecer quando tu comprar um veículo usado. E eu estou indo agora, final da tarde, para uma loja de autopeças aqui do bairro Charlau, em São Leopoldo, para buscar uma mangueira para mim fazer a equalização dos carburadores. Eu estou desconfiado que ele está com a equalização bem fora do que deveria. E convido aí o pessoal, a todos aí que estão assistindo o meu vídeo, o meu canal, acessem lá o site www.forcacustom.com.br e se inscrevam. Eu estou fazendo parte desse movimento agora, agradeço aí o convite da turma aí da Força Custom. Se inscrevam lá, quem se inscrever tem direito a participar de um sorteio da carteira da MC Alforges, bem legal, uma carteira de couro. Se inscrevam lá e se qualifiquem aí para participar do sorteio. Estou chegando aqui então no meu destino. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.